Solta um foguete na mão do menor, que ele é desenrolado Manda grau de xj e de tenebrosa, famosa meiope e a BM Dá pra quebrar do pipete é conhecido Como Dennis Pimento, menina tentada Foi sempre barulhando, tirando de giro Os cana na porta, ele dá trabalho Juro freca, sirene perseguido O menor deu perdido, com os misca ligado Da fuga virou um de seus vice Hoje nem dá mais graça, porque tá treinado E de cara fechada para os bicos Reaching for the sun I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust I search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. ES That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. ES That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust We are looking for the stars I search for the stars I search for your star We are reaching for the stars I'm making this too hard And I wonder where you are O que é isso? 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 O que é isso?